Como que você vai atingir o seu potencial máximo na vida se você tem pessoas que estão te jogando para baixo, que estão te colocando crença limitante, que estão fazendo você duvidar da sua capacidade? Óbvio que você não vai conseguir crescer na vida, não vai chegar longe. Uma coisa que acaba com a sua confiança, com a sua autoestima, é o condicionamento social. Mas não... É porque assim, o condicionamento social por si só não é algo negativo. Mas o que acontece? Muitos homens, desde uma idade assim... Cara, desde a infância, às vezes a gente sofre um condicionamento social negativo. Ah, Bruno, mas do que você está falando? Estou falando aqui basicamente de crença limitante, tá ligado? Eu, graças a Deus, sempre tive uma boa relação com a minha mãe, com o meu pai. Eles me criaram muito bem, eu nunca tive uma figura que tivesse influência sobre mim e me limitasse, me colocasse para baixo, me diminuísse, tá ligado? Me fizesse duvidar da minha capacidade, pelo contrário, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram nas minhas escolhas, tá ligado? Sempre me estimularam, me transmitiram confiança. Agora, se desde a infância, cara, se desde que você é moleque, você é influenciado, você é exposto a um condicionamento mental, a um condicionamento social negativo, se ficam colocando um monte de crença limitante em você, tá ligado? E aí, cara, pode ser professor, tá ligado? Porque infelizmente, enfim, óbvio que existem excelentes professores, mas, bro, tem uns professores que, meu irmão, você está de brincadeira. Então, às vezes, você pode acabar desenvolvendo crença limitante por influência de professor, tá ligado? Por influência da sociedade como um todo, por influência da mídia. Eu tenho falado com vocês, para vocês se desplugarem da Matrix, você não se deixar fazer de massa de manobra, não virar um alienado, um gado da grande mídia. Por exemplo, ou até, infelizmente, de repente, até seu pai e sua mãe colocam crenças limitantes em você, tá ligado? Criam essas amarras em você. Se você está curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição para você baixar meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida. Mas voltando aqui para o vídeo. E o problema é que esse tipo de condicionamento diminui a nossa autoconfiança, tá ligado? Diminui a nossa autoestima, porque se pessoas começam a te limitar, tá ligado? É tipo aquela história assim, digamos que você pensa em ser jogador de futebol. Tudo bem que tem que ter um certo nexo com a realidade, os seus sonhos e aspirações, tá ligado? Mas digamos que você, por exemplo, você quer trabalhar com marketing digital. E aí você começa a estudar e você começa a colocar em prática. Porque aí, brother, vira seu pai e sua mãe, não, mas que isso? Você acha que você vai ficar rico com isso? Isso aí nunca vai dar certo. De repente você está na faculdade, você comenta isso com um professor seu da faculdade, não. Isso daí nunca vai dar certo, você vai se dar mal com isso. Às vezes você até pode falar com a sua namorada, ela também fala, não, isso aí não vai dar certo. Então, brother, tudo isso começa a criar um sentimento de dúvida em você, tá ligado? Você começa a duvidar da sua capacidade. E óbvio que se você tem um sentimento de dúvida, se você começa a duvidar da sua capacidade, é óbvio que você não vai atingir o seu potencial máximo na vida. Óbvio que não. Como que você vai atingir o seu potencial máximo na vida se você tem pessoas que estão te jogando para baixo, que estão te colocando crença limitante, que estão fazendo você duvidar da sua capacidade? Óbvio que você não vai conseguir crescer na vida, não vai chegar longe. Então, assim, é óbvio que ninguém aqui é criança, tá ligado? Todos aqui somos adultos. Uns são jovens ainda, outros numa idade mais avançada. Mas então é importante você ter esse momento de reflexão e procurar quais são as suas crenças limitantes, tá ligado? No que você duvida de você? Você duvida da sua capacidade como homem? Você duvida que você possa atingir os seus objetivos? Como eu falei, a gente tem que ter um pé na realidade também. Por exemplo, não é eu agora, mano, com 42 anos, nossa, quero ser jogador de futebol. Mano, peraí, né? Vamos ter um bom senso aí também, não é assim. Então é dentro da realidade, você procurar, se você tem crenças limitantes e, brother, você fazer um trabalho para se livrar disso, tá ligado? De repente fazer uma terapia, só não vai pegar um terapeuta aí que vai te deixar um cara mais emocional, mais no polo feminino aí não, tá ligado? Pega um terapeuta maneiro aí. É, mas é isso, porque se você se deixa limitar por crença limitante, brother, por condicionamento social negativo, já era, beleza? É, tem uma galera que tá zoando aí, já começa a carreira aposentada, é tipo isso, mano. E agora, aviso importante, meu amigo, se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu ebook grátis, porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu ebook grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.